Oi, amores de lua! Como estamos? Tudo bem? Graças a Deus tudo bem por aqui. Alguns estresses, algumas coisas para resolver, mas vamos embora, né? Vamos que vamos. Sextou por aqui, estou gostando do vídeo de hoje para vocês aqui no canal. Quero agradecer mais uma vez o carinho que vocês têm tido comigo. Pedi mais uma vez, gente, eu preciso muito do like de vocês, que vocês comentem. Se possível, divulgue meu canal para que outras pessoas conheçam um pouco do meu trabalho, tá bom? O nicho, né, aqui do canal, um dos nichos do canal é brechó, né, consumo de brechó, mas também tem lifestyle, tem moda, né? Então, por esse motivo, eu vou mostrar para vocês hoje as comprinhas, né, que eu fiz de promoção, que na verdade foram permutas, foram trocas de trabalho, né, e alguns presentinhos, como eu citei. Então, como hoje eu vou mostrar para vocês essas aquisições, eu vou falar aonde, como e aonde que eu adquiri, tá bom? Então, desde já eu agradeço se você curtir e deixou seu comentário para mim, tá bom? Eu estou fazendo um vídeo por semana, né, porque eu não tenho conseguido filmar para vocês, resolvendo muita coisa, gente, eu estou passando por alguns problemas aí, tá? Mas, nada que não se resolva, né, nada que não se resolva, só não tem morte, jeito para morte, mas, para Deus, nada é impossível. Então, assim, essas comprinhas são acumulativas, é pouca coisa, tá, gente, porque, como eu compro muito de brechó, eu faço as caixinhas sustentável, entende? Então, eu só compro aquilo mesmo que realmente eu vou precisar, o que eu não tenho, o que realmente eu preciso. No momento, né, a gente não está podendo gastar aí muito, mas como eu trabalho com moda também, né, que é um dos nichos aqui do canal, eu preciso também estar me reinventando, né, preciso também estar colocando aí em prática, né, o que eu não tenho ou o que é para complementar. Eu sou muito básica, né, eu procuro ser muito básica, eu gosto de ser básica, dá uma ousada de vez em quando, mas eu tenho vários estilos em um. Quem me acompanha lá no Instagram sabe disso, tá bom? Me acompanha lá também, Lorena Ressa, todas as minhas redes sociais. Eu vou mostrar aqui para vocês, essa aquisição aqui, que realmente é saúde, né, dá vista, ó. Eu fiz a aquisição desse óculos, né, em todas as lojas ele era muito caro, esse óculos, ó. Caríssimo, eu amei. Ele é lindo. E quando eu estive em Manaus, né, eu estive em Manaus e eu aproveitei para fazer o exame, que eu já estava lá, cuidando da minha saúde. Eu tive um problema dentário muito sério e graças a Deus eu resolvi. Pessoas muito bacanas que Deus coloca na vida da gente, né, agradecer a doutora que me atendeu com muito carinho. Enfim, é, ó. E eu comprei numa loja lá, ele foi 200 reais esse óculos, tá? Eu passei em 10 vezes sem juros, esse óculos. Porque realmente eu não podia ficar sem ele. Em outros lugares, só armação, tá? Idêntica essa, gente. Idêntica. Nessas lojas bem famosas aí, era 700, 800, 900, não era menos de 600 reais. Só armação. Então, nesse lugar que eu fui, se vocês quiserem, que for de Manaus e quiser pedir lá pra comprar, é, ir lá, fazer uma venda e tudo, eu passo o contato pra vocês. Até quem não for, não sei, de repente, se mandar a receita pra eles, né, eles podem fazer e enviar pelo correio. Eles são uns amores, tá? E eu paguei, foi sem a lente e sem a armação, sem ser bifocal, tá? Então, assim, preço muito bom. Eu amei meu óculos. Ó, vendo essa caixinha aqui, entendeu? E eu preciso, porque de perto eu não tô mais enxergando direito. E ficou pior, né? Não entendi muito, mas antes eu ainda conseguia enxergar, né? Agora, se eu tirar o óculos, já não consigo. Mas, enfim. Eu não entendo essas coisas, não, mas, enfim. O importante é que a gente tá, é, cuidando, né, da vista. Ó, esse cinto aqui, eu comprei lá também em Manaus, né? Eu esqueci de mostrar ele pra vocês. Na verdade, eu não comprei. Eu queria muito um cinto, eu não tava achando, eu queria muito um cinto, né? Desse, eu queria de animal print. Mas os cintos eram muito caros, gente. Muito, muito caros. Sem reais eu, sem condições, né? Aí, minha mãe foi no shopping, que ela foi comprar o presente da minha sobrinha. E aí, eu vi, esse aqui, ele tava R$19,99 esse cinto. Eu não sei se é porque ele é P, mas ele deu em mim, tá? Ele ficou perfeito pra minha cintura. Eu amei ele, tá? A qualidade dele é muito boa. Eu tinha etiqueta, mas eu acho que ele é Blue Steel, se eu não me engano. Né? Até viajei com ele, então foi uma aquisição aí, ó, muito baratinha. Ele era R$99,00. Não, R$79,00 esse cinto. E ele tava por R$19,90. Foi no shopping Manauara. Foi no shopping Manauara. Na reina do shopping Manauara. E aí, o meu marido me deu, né? Eu até mostrei no vídeo pra vocês, que meu marido me deu esse Tune Sad, que é esse casaquinho, né? Ele foi fazer uma troca, não achou nada lá pra ele, de um presente que ele ganhou, ele me deu. Pediu pra eu escolher. E o topzinho. Por que que eu tô mostrando pra vocês? Ah, porque foi a aquisição, né? Que eu, que eu, que eu tive. Não deixa de ser uma compra. Pra mim foi presente. E por que que eu tô mostrando aqui de novo pra vocês? Porque o top não tem, tá, gente? Esse aqui não tem mais. Foi na C&A. E esse daqui tem, quando ele me deu o casaquinho, tava R$79,90. E o top R$39,90. Só que agora tem o casaquinho lá, tá? Tem vários, gente. Vários. Todos os tamanhos. Na C&A. Eu vi hoje, tá? Eu estive no shopping hoje e vi. R$39,90. Só que só tem o casaquinho, tá? O top não tem mais. Aí a gente fica bravo, né? Mas aí, fazer o que, né? O que que a gente faz? Mas me contem. Como é que vocês estão? Vamos beber um pouquinho d'água, né? Beba água. Beba muita água. Isso melhora muito a vida da gente, tá bom? Ai, minha tatuagem já aparecendo. Que legal. Ah, meu papo faz tanta falta, gente. Vocês não têm noção. Quanta saudade que eu sinto dele, do meu papai também. Papai Aloysio. Ó. Esse daqui também é na na Rêner. R$19,90 também. Só que esse daqui, gente, ele era um G. Era um G porque eu diminuí aqui na lateral, tá? Por R$19,90 eu não ia deixar lá de jeito nenhum. Né? Não ia deixar lá de jeito nenhum. Então, eu peguei. Esse aqui eu comprei, né? R$20,00. Ele é caneladinho. Ele é da Blue Steel. Eu não tenho como colocar em que das peças pra vocês porque é promoção, né, gente? Eu não tenho. É peça única. Ó, ele é canelado. Essa cor não me favorece. Já falei isso aqui pra vocês. Mas eu insisto, gente. E é chique, é bonito. Eu vou usar. A gente capricha na maquiagem, bota uns brincos assim coloridos. É porque hoje eu botei um brinco colorido, botei esse vestido de poar, botei esse cinto e a bolsa verde. Confere lá no Instagram. Ficou um luxo com a minha sandalinha da Arezzo. Aí, eu fui fazer uma consultoria virtual e a pessoa que eu fiz a consultoria, ela me pagou em voucher, né? É... Na Renner, né? Na Renner não. Na CIA. Inclusive, eu fiz a consultoria online. Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês essa consultoria que eu falo. Que eu passo pra vocês. É, geralmente, a pessoa tem um evento. No caso, ela tem... Ela precisa ir num evento e ela quer mais ou menos ir por esse evento ou caracterizado, ou que lembre, ou que faça, eu ajudo nessa consultoria, né? E aí, a gente faz online. Entendeu? Indico, assim, onde ela pode encontrar o que ela quer, né? Enfim. E aí, como eu já tinha... Eu sempre faço pra essa pessoa, né? Essa consultoria. Aí, dessa vez, ela conversou comigo, né? Falou que não tava podendo me pagar em dinheiro. Ela tinha um voucher lá, né? Que eu podia comprar. E aí, ela acabou passando pra mim. Aí, eu comprei... Ó... Lógico, né, gente? Que não foi só nisso aqui, né? O valor. Eu fiquei com... Ainda tem um... Um valor lá. Porque... É... Não atingiu ainda o valor que eu cobrei. Enfim. Foi permuta. Ó... Aí, eu peguei esse short aqui, ó. Ele é tipo um moletomzinho. Ele tem bolsinho aqui, ó. Né? Eu não tinha nada disso aqui e eu tava precisando. só que assim, gente. Isso aqui tava virado. Ó, eu fiz a mão. É... Duas vezes. Ele era... Ele tava muito curto. Tava mostrando até o popô. E eu não uso assim. Aí, eu desmanchei e fiz a mão aqui, ó. Só uma beirinha pra dar um acabamento. Ele tá aqui 69,99. Mas ele foi 39,99, tá? Não foi esse valor aqui, não. Tinha um já remarcado lá e outro sem coisa. Ele é tamanho M. Eu não sei se ainda tem lá, tá? Esse short. Mas foi na C&A. A outra aquisição... Por que que eu peguei aquele short? Porque eu vi isso aqui, gente. Quando eu vi isso aqui por 59,00 reais. Sério. 59,00 reais. Ó. É muito lindo, gente. Olha isso. Olha o botão. Com dois bolsos maravilhosos aqui, ó. Dois bolsos. Né? Os botões dele é muito bonito. Ele era 200,00 reais, tá, gente? Esse casaco. Ele é G, né? Mas não tinha M. Ele ficou bom. Aí aqui na manga como ele tá muito largo eu vou botar o botãozinho um pouquinho mais pra cá. Botar o botãozinho pra cá. E aí quando eu fechar ele dá mais uma segurança no punho. Entendeu? Então assim, gente. É... Foi um achado, né? Foi um achado, um achado, um achado. Eu penso muito, né? Quando eu vou comprar uma peça se realmente eu preciso se realmente é... Né? Eu vou usar se me favorece nesse caso como eu falei o tom não me favorece muito mas aí eu boto uma outra blusinha por dentro, né? E faço qualquer coisa. Aí como eu peguei esse conjunto ainda não usei, não. Eu vou usar esse conjunto com meu tênis da Schutz Animal Print vai ficar incrível vai ficar um look babadeiro aí, ó ó esse com a blusa e o short não tem pra ninguém, gente. Né? Porque tem tem esfriado eu não tenho porque geralmente esses looks assim eu procuro sair mas quando eu tô com o maridão pra ficar bem confortável pra acompanhar ele, né? meu marido ele é muito básico ele é muito né? Adoro sair de chinelo tá? Eu que mando nele então ele não anda mais comigo quando a gente vai no shopping alguma coisa eu faço ele botar um tênizinho mas também se ele tiver afim de usar eu não deixo né? Enfim o que importa é o amor aí hoje eu fui resolvendo o problema do meu celular que meu celular tava bloqueado né? Pra resolver bronca aí eu ainda tinha o valor lá do voucher, né? Aí fiquei pesquisando pesquisando eu não uso muito a calça jeans tá? É difícil eu acho que calça jeans eu tenho uma da Elos é uma da Elos? é eu tenho uma da não, não é Elos qual é a marca daquela calça? é uma marca muito antiga e famosa ela é de brechó eu comprei em perfeito estado ela parecia que ela nunca tinha sido usada não é ela, gente é o jeans mais famoso do mundo daquela marca que eu não lembro agora aí tem uma outra dela também que eu usei ela é de patchwork ela é vintage também essa marca é dessa marca também e tenho uma jeans clarinho né? que eu usei também no vídeo e só, gente eu não tenho eu não eu quase não uso calça jeans porque calça jeans pra mim é um problema entendeu? assim dependendo do look que a gente vai montar às vezes não fica legal como eu uso muita alfaiataria eu tenho muita calça de alfaiataria eu só compro aquilo que realmente eu fico confortável né? mas aí eu vi essa calça pelo jeans dela eu vi essa calça eu tinha que comprar né? eu precisava comprar eu ia até comprar pro meu marido né? que meu marido tá precisando de roupa mas aí eu vi essa calça olha aí eu falei não, eu vou ter que levar essa calça tem várias lá tá? na Rine essa aqui é uma Blue Shield R$79,90 só que quando eu passei no caixa não sei o que que houve tá gente? ela foi R$59,90 essa calça né? e ainda ficou um valorzinho de voucher lá que depois eu compro alguma coisa pro maridão que ele tá precisando ó o jeans dela é aquele jeans bom tá gente? e ela tem essa aberturinha aqui ó eu gosto e não gosto dessa abertura né? mas ela ficou perfeita e apesar dela ser 38 não sei se vai dar pra vocês verem aqui não não dá ela tá 38 mas essa calça aqui não é 38 gente porque as outras 38 não passou nem na minha perna né? e essa aqui eu acho que 38 corresponde a 40 e e assim sucessivamente entendeu? só tinha essa aqui eu não sei se é porque só tinha essa 38 ou por ser 38 ela tava por 59 a moça até falou assim nossa 59 deve ter errado mas é eu vou passar né? aí dá aquela dobradinha aqui eu não tenho eu não tinha nada nesse tom por isso também que eu peguei essa daqui que eu não tinha nada nesse tom né? o jeans da outra é bem diferente ela parece bem ela tá parecendo com uma mancha mais escura mas ela é bem clarinha tá? e os jeans dela é um jeans muito bom por 59 reais gente vai ver os preços dos jeans quanto é que tá? caríssimo eu não tô mas ela ficou bem confortável eu acho que ela é algodão deixa eu ver a composição dela aqui pra vocês se tem deixa eu ver ela é algodão ela é 63% poliéster e 37% em algodão mas eu não sei porque que também tá falando 100% algodão ah é o forro disfarça o forro é 63% poliéster 37% algodão e a calça é algodão ai gente essa luz não tá favorecendo aí ó dá pra ver então é é um jeans bem confortável tá? ela ficou bem bonita e a cintura dela é bem autônoma do jeito que eu gosto esse negócio de calça cintura baixa não é pra mim não tá? eu usei sim calça cintura baixa com os meus 15 16 anos mas eu era né como é que se diz? o pó da rabiola né eu era muito magrela muito eu não tinha nada de barriga e nessa época eu tomei dançava dança do ventre então vocês imaginem o corpíteo né eu sou magra meu calibre é ser magro né mas dependendo as vezes eu uso P as vezes eu uso um M é questão de corpo mesmo né mas tem coisa que dá e tem coisa que não é interessante eu fui experimentar as outras calças é 38 não passou na que? da minha perna no quadril e essa subiu ficou perfeita a cintura bem legal ficou ótimo então me acompanhe lá no instagram pra ver eu usando esses lookinhos aí pra vocês então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado tá bom me deem mais sugestões aí do que vocês gostariam de ver por aqui na próxima semana eu vou ver se eu já mostro a reforma das bolsas pra vocês né que eu tô procurando a tinta ainda específica que eu ainda não achei pra colocar pra fazer uma as duas eu acho que eu vou fazer de preto mesmo pra ficar uma coisa bem legal tá bom gente então bom fim de semana pra vocês Deus abençoe a todos meu beijo fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau